Fomento para a cultura. O Festival Unesc em Dança, uma das referências culturais da Universidade, recebeu R$ 72.500 para as suas próximas realizações. O recurso foi repassado pelo diretor do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Eduardo Moreira, a reitora Luciane Bisonin Sereta. Acho que esses recursos que foram cadastrados, muito bem feitos, na verdade, esse projeto do Unesc em Dança e o Banco BRDE, que tem recursos de incentivos fiscais, é parceiro. Como você falou, R$ 72.500 para que esse projeto esteja implementado, estimulado e que a dança faça parte, culturalmente, do bem-estar que a Unesc traz para toda a região. Hoje, nós trouxemos recursos de vários para Abadeus, para o Hospital São José e para o Bairro da Juventude, todos com grande alcance social, dentro dos incentivos fiscais que o BRDE distribui.